e aí galera beleza aqui é o marcos trazendo mais um vídeo pra vocês é nesse vídeo galera eu vou explicar a falta de vídeos no canais e também eu vou estar passando um pack de música meu aqui pra vocês de umas músicas sem direitos autorais do youtube que tem vezes que você envia o vídeo e daí o vídeo fica sem áudio pra quem estiver assistindo é porque deu direitos autorais na música então vou passar umas músicas aí sem direitos autorais que você pode usar de boa sem ter medo no seu vídeo beleza é primeiramente o cara está explicando a falta de vídeo não só 0.2.0 como todo mundo sabe né então então galera é daí não fica postando as builds porque tipo porque tipo por exemplo quando eu vou se eu fosse postar as builds eu ia ter que estar sempre ligado no twitter dos desenvolvedores só que daí tipo não dá tempo eu trabalho estudo de manhã daí não dá pra eu ficar postando pra vocês as builds beleza daí se eu postar atrasado vocês já tem as você já tem os aplicativos instalados aí das builds pra que eu vou postar né então e também como vocês perceberam mas nosso canal mas não pode fazer mais vídeos de mods é só que tipo a 0.2.0 não tem nenhum mod ainda pra ela então e isso é explicativo de não ter de não ter os vídeos e galera o pack de músicas é músicas como essa que vai tocar agora olha e aí 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 então vocês curtiram aí se vocês curtiram galera deixa aí seu like no vídeo é compartilha o pack aí para seus amigos também que dá uma grande força para nós se inscreve no canal adicione esse vídeo a sua favorita e baixem o pack de música que ficou que ficou 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 560 megabytes se eu não me engano aí se vocês pedirem se vocês quiserem que eu divido em duas partes divido em dois arquivos só se deixar aí nos comentários que eu divido para vocês deixo 200 e pouquinho mais ou menos cada um e então é isso aí galera valeu eu espero que vocês tenham entendido o motivo de não ter os vídeos mas galera e também eu tô querendo comprar um celular novo então daí eu vou tentar trazer outros jogos pro canal tipo sei lá jogos de tiro tipo Modern Combat vou trazer esses aí mesmo e vou tentar trazer outras séries de outros jogos porque às vezes Minecraft enxua mesmo então galera espero que vocês entendam assim a falta o motivo de não ter muitos vídeos no canais por esse tempo e é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima